No meio dos anos 90, o Másca era um sucesso incrível. Primeiro nos quadrinhos, depois no cinema e também no desenho na TV. Com o sucesso desses, é claro que mais cedo ou mais tarde, essa obra ia parar nos videogames. Mais precisamente no Super Nintendo. Mas em todo o cartaz promocional do game, dizia que ele ia ser lançado também para o Sega Genesis. Ou seja, para o Mega Drive. Mas como nós sabemos hoje, isso não aconteceu. Mas quais serão os motivos? Por que a versão beta do game, do Máscara, mudou tanto até a sua versão final? Aliás, como era essa versão beta? Nós vamos saber isso no vídeo de hoje e muito mais. Saberemos quem é Matthew Herrmann, o criador do jogo. Explicar com detalhes, ou pelo menos tentar, o que tornou o game famoso. A sua complicada jogabilidade. Tudo isso a gente vai descobrir juntos. E vai ser agora. Então, bora! Jogos baseados em filmes podem ser bons? Dá pra dizer que é quase incontável a quantidade de jogos que foram baseados nos sucessos da TV e dos cinemas. Principalmente durante as décadas de 80 e 90. Desde filmes super comentados a desenhos mega populares. Os games desse estilo deixavam as crianças malucas, que enchiam o saco dos pais para que comprassem todas aquelas aventuras. A Disney, sem dúvidas, foi o estúdio que mais surfou nessa onda. Com suas animações clássicas e personagens icônicos, como Mickey, Donald, Pateta, entre tantos outros. Ganhando um monte de jogos sensacionais. Foram também vários os estúdios que adaptaram as criações da Disney, que só foram desafiadas nas vendas pelos jogos de super-heróis da Marvel e da DC. Só ver a quantidade de jogos que saíram dos X-Men, Homem-Aranha e Batman. Mas não se engane, a quantidade de filmes que foram parar nos videogames era bem maior do que a gente podia imaginar. Desde os mais famosos, como os Simpsons e as Tartarugas Ninja. Até as mais obscuras, como Beavis and Butthead e os Guerreiros Esqueleto. No entanto, após a despedida do nosso querido Ayrton Senna e do tetra da seleção brasileira, no final de 1994, um filme, ou melhor, um personagem verde, maluco e violento, acabou virando um fenômeno no Brasil. E eu não tô falando do Hulk não, e sim do Máscara. O filme que foi estrelado por Jim Carrey, ator também muito querido, que ficou conhecido por ter feito Ace Ventura, um detetive diferente. Que investigava casos de animais desaparecidos, da maneira mais doida possível. Porém, nada comparado ao filme Máscara, que virou um hit mundial, e foi elogiado por toda crítica especializada. Depois desse filme, Jim Carrey foi alçado ao patamar das maiores estrelas de Hollywood. Esse personagem foi tirado de um dos quadrinhos da Dark Horse. E a bilheteria do filme, quando falamos em super-heróis no cinema, ficou apenas atrás da adaptação do Batman com Michael Keaton, que gerou a Batmania. Época em que fez todo mundo virar fã do Morcego. Aliás, tudo isso foi tão longe, que o Máscara acabou sendo indicado ao Oscar, acredite, na categoria de melhores efeitos visuais. E Jim Carrey ao Globo de Ouro, como melhor ator. Ou seja, era só questão de tempo, para que o Máscara chegasse nos videogames. O super-herói mais surtado do mundo. Desenvolvido por um pequeno estúdio, chamado Software Black Pier, o jogo do Máscara saiu com exclusividade para o Super Nintendo. Sendo o primeiro lançado na América do Norte e na Europa. Isso em outubro de 1995. E aqui no Japão, apenas em dezembro de 1996. Isso porque, embora o game tenha sido completamente inspirado no filme, que saiu em 1994. Os gráficos, por outro lado, foram baseados no estilo cartoon dos quadrinhos. E também no desenho animado, que foi lançado pela CBS, em agosto de 1995. No Brasil, essa animação chegou em 1997. E passou em programas como Bambuluá e TV Globinho. Ou seja, o jogo levou mais tempo para ser desenvolvido do que havia sido planejado. Chegando às lojas mais de um ano depois do filme ter saído nos cinemas. A primeira versão beta que fizeram do Máscara, parecia mais um jogo de luta do que um game em ação side-scrolling. Essa versão trazia um efeito de danos, que era baseado em diferentes expressões faciais. Parecidas com aquelas utilizadas em Doom, de 1993. Clássico de tiro em primeira pessoa da ID Software. Muitos cenários apresentados nessa espécie de demo, foram substituídas quando o game foi lançado oficialmente. Alguns ataques especiais, possuíam animações violentas. Que mostravam armas de fogo, ou o conhecido chute no saco. Essas também foram excluídas na versão final. Especialista em adaptação? O jogo Máscara foi dirigido por Matthew Herman. Um sujeito que além de ser amante dos cinemas e quadrinhos, era apaixonado por videogames. E queria comandar os seus heróis através dos jogos. Herman começou na Tahoe Soft Production. Estúdio que oferecia um serviço terceirizado. E foi fundado por um dos produtores de games da Disney. Segundo Matthew Herman, o estúdio Tahoe enfraqueceu quando foi comprado por uma grande empresa. A Virgin Games. Na Tahoe, Matthew trabalhou em Barbie Supermodel. Sendo desenvolvedor líder da versão que saiu para PC. E também fez parte do port que fizeram para Game Gear. Barbie Supermodel foi lançado originalmente para o Mega Drive em 1993. Matthew Herman trabalhou em diversos jogos que não foram muito comentados. Ou sequer chegaram a ser lançados. Um exemplo é Akira e Crash Test Dummies para Game Gear. Ou mesmo Dino Blades. Que ia sair para o Mega Drive e também para o Super Nintendo. Segundo ele, Dino Blades era muito parecido com os jogos das tartarugas ninja. Os clássicos brigas de rua da Konami. A diferença é que, em vez de tartarugas, o game trazia dinossauros usando patins. Ele confessa que não sabe muito do que participou. E o que foi lançado exatamente. Mas tem certeza que alguns desses jogos citados realmente não saíram. Como é o caso de Dino Blades. Após esse período trabalhando na Tahoe, Matthew foi para Blackpyr Software. Um estúdio parceiro da Nintendo que tanto desenvolvia quanto distribuía jogos. Como foi o caso de Super Star Wars Return of the Jedi. De 1994. Que saiu para o Super Nintendo e Game Boy. E trazia vários personagens da saga Star Wars. Colocados num jogo de plataforma. Com elementos de beating up. E que lá você duelava contra inimigos dos filmes. Por sinal, esse jogo é bem bonito. Sabendo disso, já conseguimos entender que Matthew Harmon. Finalmente estava no lugar certo. E fazendo o que queria. E justamente na empresa que um ano depois. Começou a produção do Máscara. Depois que ele começou a produção do Máscara. Ele foi considerado um designer perfeito para adaptar filmes para os jogos. Tanto que anos mais tarde, Matthew também fez outras adaptações. Como o filme do Exterminador do Futuro 3. E a série de TV Arquivo X. Ambos os jogos lançados para o Playstation 2. Por que o Mega Drive ficou de fora? Uma versão do Máscara também estava sendo desenvolvida para o Mega Drive. Chegaram a fazer até alguns cenários para essa versão. No entanto, acabou sendo cancelada. Pois segundo um executivo do estúdio. Devido a versão de Super Nintendo ter demorado além do esperado. Não havia sentido toda a equipe gastar mais tempo e dinheiro no mesmo jogo de meses atrás. Além do fato óbvio que fazia mais de dois anos que o Máscara tinha estreado nos cinemas. E todo aquele hype do personagem já havia diminuído bastante. Algo que foi confirmado pelo próprio Matthew Harmon. Que lamenta o jogo não ter sido lançado para o console da Sega. Já que ele abertamente era muito fã. O jogo tem um total de sete fases. Que são divididas entre o apartamento do Stanley Ipix. O cara que se transforma no Máscara. Onde na verdade exploramos o edifício que ele mora. As ruas de Edge City. O banco de Edge City. O Park Landfill. A prisão municipal de Edge City. Os esgotos. E finalmente a famosa casa de shows Cocobongo. Que ficou muito famoso depois do filme. Ah, só por questão de curiosidade. Um dia desses quando Matthew Harmon. Estava fazendo uma speed room de Máscara. Numa live. Ele disse que uma fase do jogo. Tinha um tema de carnaval. Mas acabou sendo excluída da versão final. Tanto que na tela de seleção de fases. Existe um estágio não disponível. Chamado Wide Ride. E muita gente acha que possivelmente. Era esse o tal cenário mencionado por Herman. Durante a exploração desses cenários. O Máscara luta contra vários tipos de inimigos. Além de coletar itens espalhados pelas fases. Como dinheiro. Que serve para aumentar a pontuação. Corações que restauram a saúde. Máscaras que dão vidas extras. E as famosas metamorfoses. Que aparecem com um M. E servem para recarregar a energia. Gasta pelas habilidades. Logo no início das fases. O Máscara começa com 500 pontos de vida. E um registro de metamorfose. Metamorfose. O cãozinho encapetado do Stanley. O famoso Milo. Fica escondido em cada uma das fases do jogo. E nós temos que encontrá-lo. Caso consiga achar o cachorro. Todos os pontos de vida. E a barra de metamorfose. São maximizadas. Sempre são adicionados 50 pontos extras. A cada encontro. Ou seja. Após o Milo coletado. Os 500 pontos. Viram 550. E caso você consiga achar o cão. Em todos os cenários. Pode chegar a até. 800 pontos de vida. Uma mecânica divertida e funcional. Voltando para a campanha e estágios. Com exceção da fase do esgoto. Todos os estágios tem um chefão para ser enfrentado. Como a senhora Pima. A velhinha que é síndica do prédio onde mora Stanley. Que ataca com o que encontra pela frente. Enfrentamos também um cara fortão. Que esguicha veneno por uma mangueira. Que é abastecida por uma bomba em suas costas. Um capanga gordão. Que solta um bafo. E carrega uma escopeta. Um maluco encapuzado. Que joga lixo por um aspirador. Um prisioneiro que usa uma bola de ferro acorrentada na perna. E claro. O vilão principal da história. Dorian T-Rell. Que também possui uma máscara. E possui poderes ainda mais fortes que o nosso protagonista. O máscara tem também várias habilidades. Que são aprendidas ao longo da campanha. Sendo algumas mecânicas básicas. E outras bem criativas. Começando pelo super pulo. Que é usado para chegar em locais muito altos. E gasta 10 pontos de metamorfose. O soco forte. Usado para atacar os inimigos através de luvas de boxe. A barreta. Que é ideal para destruir aqueles despertadores chatos. Mas que gasta 20 pontos de metamorfose. A corneta aperte com cuidado. Que é usada pelo máscara. Para destruir um carro no filme. E que aqui. É um ataque fraco de sopro. Que gasta 30 pontos de metamorfose. A mega metralhadora. Onde o máscara tira do bolso diversas armas. Esse é o ataque mais poderoso do jogo. Capaz de derrotar muitos inimigos de uma única vez. Mas também gasta 100 pontos de metamorfose. Além de andar sorrateiramente. E correr rapidamente. Que igualmente gasta metamorfose. Mas se o jogador der soquinhos enquanto corre. A barra de metamorfose não é consumida. Será que era um bug? Das telonas para os games. Na história vemos que Dorian Tyrell. E sua gangue de bandidos. Planejavam dominar Ed City. Que é uma cidade pequena e próspera. Onde a vida noturna. Basicamente gira em torno dos clientes ricos. Que frequentam a boate cocobongo. Da qual Dorian é dono. O nosso protagonista como falamos. É Stanley Ipix. Um bancário atrapalhado. Que é bem azarado. Mas muda de vida ao encontrar uma máscara verde. Que pertencia ao deus da trapaça Loki. Essa máscara quando usada. Transforma Stanley numa criatura insana e poderosa. E assim Stanley na sua forma de máscara. Vai tentar parar o plano de dominação de Tyrell. E salvar Tina Carlyle. A namorada de Dorian. Do qual Stanley é apaixonado. Por sinal essa personagem no filme. É interpretada pela linda atriz Cameron Diaz. Que deixou muito marmanjo babando e uivando por aí. Que nem o próprio máscara em sua forma de cachorro. Difícil além da conta. O máscara pode parecer a primeira vista. Um joguinho bobo qualquer. Por ser colorido e engraçadinho. No começo do game é até isso mesmo. Pois a fase do apartamento dá para tirar de letra. Porém rapidamente descobrimos. Que o jogo é difícil. Mas a sua dificuldade não vem apenas dos desafios. Ou mesmo dos inimigos. Mas sim pelo fato de como o jogo foi pensado. Pois como comentamos. A utilização de qualquer uma das habilidades. Mesmo a corrida. Consome pontos de energia. Que vão esgotar a sua metamorfose. Inimigos comuns. E muito irritantes. Como os despertadores. Fazem o jogador gastar essas habilidades. E quando realmente precisamos usá-las nos chefes. Ficamos sem. Para piorar tudo. O jogo não tem saves. Ou sequer um sistema de passwords. Ou seja. Caso você esgote todas as suas vidas. Vai ter que começar tudo de novo. O máscara foi bem avaliado. Isso foi algo que refletiu também nas avaliações do jogo na imprensa mundial. Os analistas da revista EGM. Que sim. Elogiaram a vasta quantidade de habilidades. A fidelidade ao humor negro. E os gráficos. Sobretudo as animações. Mas criticaram duramente. A complexidade excessiva do jogo. O tamanho das fases. E como elas eram repetitivas. E fáceis de se perder. A Game Pro. Também curtiu o máscara. Principalmente pelo bom uso dos personagens. E de todas as referências cômicas tiradas do filme. Bem como as muitas habilidades. Mas afirmou que os gráficos dos inimigos. E dos cenários. Pareciam mais com jogos que saíram dois anos antes. Onde resumiam que o personagem insano de Jim Carrey. Foi graficamente bem animado. E a jogabilidade sólida e divertida. E esses elementos tornaram a aventura empolgante. A revista Next Gen. Destacou a animação fluida. E a semelhança com o desenho animado. E as formas secretas. De fazer os cenários de fundo. Se moverem ao redor das fases. Tanto que foram mais tolerantes com o level design. Que a própria EGM. Comentando que embora os labirintos das fases. Sejam às vezes excessivamente complicados. Ainda assim são verdadeiramente criativos. Dando uma nota máxima de 5 estrelas. E destacando que o jogo poderia ser disponibilizado. A novos níveis de dificuldade. Um sistema de saves. Ou pelo menos alguns continues. Mas que de maneira geral. O Máscara é uma grande surpresa. Supere os seus desafios. Mesmo com toda a complexidade de gameplay. O Máscara diverte. E satisfaz. Todos os fãs do filme. Relembrando os temas marcantes da trilha sonora. Repetindo as piruetas do Jim Carrey. E possuindo animações incríveis. Que não devem nada ao desenho animado. É um game que deixa saudades. E nos remete a uma época. Que faziam bons jogos baseados em filmes. Mas o principal legado do jogo do Máscara. É a sua criatividade. E complexidade de gameplay. Isso que o tornou o único na época. E é claro que eu estou falando do incrível jogo do Máscara. Eu como todo mundo na época. Estava fascinado e doido pelo Máscara. Não perdia nenhum episódio do desenho. Que passava exatamente no horário que eu chegava em casa. Por volta do meio dia. Já tinha visto e revisto o filme. E vamos combinar. O Máscara é um personagem ímpar. O seu jeito debochado e transgressor. Agradava a todos. Tanto adultos quanto crianças. E quando eu soube que o jogo foi lançado. Meus amigos. Eu fiz plantão nessa locadora. Até conseguir alugar esse game. E eu levei para casa e fiquei com ele por uns dias. E vou confessar para vocês. Foi o primeiro game que eu paguei multa. E eu não sei como que era com vocês. Mas eu sempre gastava os pontos de vida. Usando os golpes especiais. E quando chegava no chefe da fase. Eu já não tinha mais. E com certeza eu morri muito mais do que tive sucesso. Mas mesmo assim. Para mim é um jogo inesquecível. Mas eu quero saber de você. Quais as suas lembranças com o jogo do Máscara. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Escreve aí nos comentários. Cocobongo. A boate que ficou famosa por causa do Máscara. Ah e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arromba Vitori Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arromba Vitori Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E até mais. E até mais.